Atos, que nós possamos falar em termos de milagres, a ressurreição é o atos, é o principal de todos os milagres. Por isso, disse-lhe aos Espíritos mais ou menos, eu sou a ressurreição e a vida, quem creia em mim ainda que seja morto e liberado. Eu já falei para vocês, talvez muitos aqui saibam e outros não saibam, mas alguns anos atrás, nós estávamos no culto lá na Lins e estávamos no culto assim, a mal-lutado de pessoas como esse, e o D. Santana estava dando seu testemunho. E ali, no meio da multidão, levantou um pai gritando, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. E aí, no meio da multidão, levantou um pai gritando, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, no meio da multidão, levantou um pai gritando, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, no meio da multidão, levantou um pai gritando, pelo amor de Deus, me ajuda. O poder divino E eu sofrei sobre ela Quando eu sofrei Aquela menina respirou profundamente E ela ressuscitou a mim, queridos Deus Deus poderoso E agora Na marcha de Guarulhos Eu cheguei na marcha E os fariseus ficaram doidos comigo Porque todo mundo que me ama veio te abraçar Graças a Deus, porque você me ama Eu gosto de você me ama E aí, então a filha E aí, então a filha E aí, que ninguém liga pra eles E aí 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 E hoje eu estou aqui Eu faço parte da dança E eu glorifico o nome do Senhor Eu estou aqui Eu estou aqui Dizendo que Jesus Cristo Dizendo que ele é real Aleluia Sabe por quê? Eu posso Eu não posso Ressuscitar ninguém Cata bolinha no ar Minha sensão Eu não posso Eu não posso Ninguém pode Ressuscitar ninguém Eu estava assistindo De um tio Aquilo que eu sou Raul Eu assistiro Aquele médico doido E ele estava Duvidando lá No filme Se um homem Não tem Mas a mulher Falou a hora E ele começou E a mulher Que ficou morta Só Presa no aparelho E lá Que nós A gente O coração Que ela A gente Mas antes O Dr. Raul O outro Canso Pode parar De orar Que ele Está funcionando Ela já morreu Agora Eu não sei Imagina Cansou? Vou pegar Só a bolsa Já estava Finalizando E muitas vezes O diabo Chega pra você E fala Acabou Chegou No fim da linha Não tem mais jeito Só que eu só posso Ouvir nessa palavra Que ela Vierta a boca De Deus Na boca De homens E na boca De demônios Eu não aceito Porque Ele Tem os seus caminhos E ele Não usava O que devia Mas ele Usava Esperança E a esperança Ela Confunda Vai que acontecer A ressurreição Mente a cabeça Com o tchutchucão Bate as orelhas Com o tchutchucão Pega Tchutchucão 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 Tchau, tchau.